Pimentinha vai, né? O que que Pimentinha vai, mãe? Vai dormir aqui na sala hoje, né? Pimentinha vai dormir na sala hoje, Pimentinha? E a diva também, Lúcia? Vão. Mas o Pimentinha só dorme até apagar a luz, daí tá sem caminha aqui, vai ter que fazer o quê? Ir lá pro quarto sozinho, não dá, né, Pimentinha? Não dá. Pimentinha tem que trazer caminha dele pra dormir aqui com nós, Lúcia. Vai lá buscar a vida. É, Lúcia lavou o quarto lá e, por causa das umidades, não vai dar pra nós dormir lá hoje. Traz caminha, Fihinho. Pro Fihinho não ir pro quarto sozinho. Ó, o Pimentinha foi buscar a caminha dele, ó. Isso, Pimentinha, traz caminha, Fihinho, traz caminha. Traz, pai. Pai arruma pro Fihinho aqui. Traz que o pai arruma. Aí, Pimentinha. Traz que o pai arruma. Traz, traz que o pai arruma aqui, ó. Ó, Pimentinha trouxe, vai dormir aqui do lado da escada depois. Por que Pimentinha, Pimentinha não dorme com nós, né, Lúcia? Só a diva. Só. A diva não, nossa, é com fiadinha essa menina. A diva gosta. Dorme no meu braço, parece uma menininha, né? Ô, eu quero fazer um comentário aqui. Muitos, muitos dos nossos seguidores estão perguntando do Felipe, porque o Felipe não tá participando dos vídeos essa semana. Foi. O Felipe anda estudando bastante e meio ocupado com esse servicinho dele, né, Lúcia? É. Até agora ele foi fazer um servicinho fora aí, era pra ele chegar pra participar do vídeo, mas acabou se atrasando, homem. Não chegou pro vídeo. É, a diva. É, querida, essa diva. Olha aí o Pimentinha, mãe. Mas não precisa deitar, já caminha, Fihinho. Pode deitar aqui com a mamãe, ó. É, o pai vai ter que arrumar ainda. Ó, chegou o homem. Estou gravando o vídeo, homem. Mas falando de tu agora, homem, chegou atrasado hoje. É, Pais. Aham. Você ajeitaram pra... Um beijo, velho. É, a mãe ajeitou o quarto lá pra... Tem muita umidade, Fih? Ah, não tá sério essas coisas, né? Pô, agora mesmo que tava falando de tu, que os seguidores estão perguntando de tu, homem, Deus. Tu tá muito ocupado, homem. Até apareceu no vídeo. Apareceu agora, pensei que não ia chegar, homem, resolveu fazer o vídeo antes pra não ficar muito tarde aí. Não, homem, vou aproveitar que tu tá fazendo o vídeo e te contar um caos. Que caos, homem? Saí do ônibus ali agora um cachorrinho branquinho. Cachorrinho é coisa mais gente boa do mundo, homem. Gente boa, cachorro, mano. E que veio aqui, ó, agradando aquele cachorrinho e coisa, eu fiquei ali um tempo, né? Agora. E daí, quando eu vi, apareceu um... O homem perigoso do mundo, homem. Quer esquecer o nome do... O nome do homem agora, homem? Qual, perigoso? Daqui do bairro? É, daqui do bairro, a criançada é velha, tem medo. Ah, o Virgulino Pirola. O Virgulino Pirola me tocou com ele. Meu Deus do céu, homem. Era do Virgulino Pirola, o cachorro? Não, era do Virgulino Pirola, o cachorro. Mas tu tava só agradando o que tu ia fazer? Tava só agradando, ele achou, sei lá, o que eu tava fazendo. Diz que tava a tarde inteira procurando o cachorro, chegou bufando em mim, o velho. Meu? E tu, homem? Não, mas eu falei, não, mas não tô fazendo nada. E a gente vai me pulando aqui, granto, que é o cheiro do cachorro. E daí o homem... Eu dizendo que só tava agradando, né? E daí, quando eu vi, ele me escutou e... E pensou que tu tinha roubado o cachorro dele, granto. Pensou que eu tinha levado, ele ia levar embora. Minha nossa senhora, homem. Não, ai. Mas daí você escapou dessa. Não, eu me escapei, mas quase que eu saí correndo. Ele viu que tu só tava agradando. Vi que eu só tava agradando. Eu já tenho medo do Virgulino Pirola. Olha, você pega o Pimentinha aí pra ele ficar aí do teu ladinho, ele quer ficar dentro da caminha aí. Azar, Pimentinha, velho. Ô, mas o Pimentinha não trouxe o Chincuinque que tá lá no quarto, que ele não larga o Chincuinque, velho. Busca o Chincuinque, filho, pra dormir, filho. Ficou lá no quarto o teu Chincuinque, velho. Ele dorme tudo a noite com o Chincuinque. Tá lá no quarto da mãe? Tá lá no quarto, filho, Chincuinque. Tá lá no quarto da mãe, filho, Chincuinque. Não, tá me sentindo. Aqui, ó, filho, filho. Aqui, ó. Tá aqui, ó, filho, Chincuinque, ó. Vem. Quer pegar na estrada? E a Di vem pra fazer. Não, tá aí, filho. Tá lá no quarto da mãe, quer ver? Sim. Lá no quarto da mãe, Chincuinque. Vai lá buscar o mim. Tava lá, né, junto com a tua cama, filho. Vamos ver se pimentinha... Pimentinha trouxe Chincuinque, velho, mesmo. Azar, pimentinha, velho. É já que ele se entoca ali. Azar, pimentinha, que ideia, diva. Azar, diva, velho. Ó, diva já vai querer tomar Chincuinque do pimentinha. Então deu um serviço pra ele, filho. Meu Deus do céu. E daí, homem, o que é que tu ia fazer pro cachorrinho? Só tava agradando? Só tava agradando. Tava ali, meio até, tipo, chorandinho. Pensei, mas quem sabe? Sim, eu posso trazer pra deixar ele debaixo da escada, né? Botar uma coberta pra ele. Depois achava o dono. Mas quando vai aparecer o Virgulino Pirola, velho. Mas bem da hora, né, mano? Bem da hora. Mas que perigo tu chegar com o charqueado de lá, somente do Virgulino Pirola. Ah, mas não deixava, né? Ah, mas esse velho mesmo é perigoso mesmo. Esse velho, as criançadas têm medo, né? Pois é. Ele anda falando meio sozinho às vezes, né? Ele anda falando sozinho e tocou a mulher de casa, né? Ah, é, né, mano? Eu tava querendo vender um lote pra ele mesmo ali, conversando. É, é. Eu acho que ele tem um amigo imaginário, mim. Tem, ele vive conversando sozinho. Mas era bonito o cachorrinho mesmo. E gente boa. Era querido, branquinho assim. Gente boa o cachorrinho. Minha, nossa. Não, se tu traz, eu deixava ali embaixo da escada, fazia uma cama ali. Amanhã nós achava o dono, o Virgulino Pirola. O Virgulino Pirola. Ai, 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 ai. Não pode ser incomodado aí, não, mim. Mas tu quase desfapia o pé correndo. Quase desfapia o pé correndo. Então tá, um abraço pra todos os nossos seguidores aí. Vamos dormir no sofá hoje porque... A Lúcia limpou o quarto. O Pimentinha tá de arte. Ai, ai, ai. Pimentinha. Fihinho. Tá catraqueando o Tinkwink, Fihinho. Eu não acredito que o Fihinho tá catraqueando o Tinkwink, Fihinho. Fihinho, ó. Eu vou pedir uma coisa pro Fihinho, ó. Amiguinho do Pai. Que Deus o Livre mentia. Não fique brabo. Agora, ó. A minha menininha, Fihinho. Deus o Livre, Fihinho. O Fihinho se bobear que é a minha menininha, Fihinho. A menininha, nossa, Deus o Livre, Fihinho. Pai tem ciúme da menininha que é diva, Fihinho. Tá? Esse Tinkwink vai. O pai não liga nem que fure tudo. A mãe costure depois. Mas minha menininha, Deus o Livre. Que o pai, olha... Mas o Fihinho é machinho, né? Fazer o quê, né, Fihinho? Diga, eu sou o hominho, pai? Um abraço pra todo mundo, então. E uma ótima noite de terça-feira pra quarta.